Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, você já sabe né? Curte, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal, mulher, vem fazer parte da nossa família Me segue também no meu Instagram, que por lá eu tô diariamente trocando a ideia, batendo papo contigo Vai lá que o negócio é animado Vem cá, sobrou panetone aí da tua ceia, do teu amigo secreto e você não sabe mais o que fazer com tanto panetone Vem que eu quero te dar uma ideia que super funcionou aqui em casa, na ceia E todo mundo amou e me perguntou, mas como é que você fez? E eu falei, vou gravar pra vocês, pra vocês aprenderem de uma vez por todas e parar de comprar esse panetone caríssimo Que às vezes não vem quase nada dentro, não é verdade? Então vem comigo, eu vou te levar pra minha cozinha hoje e a gente vai aprender a fazer um delicioso chocotone Detalhe, serve com qualquer panetone que você esteja aí na sua casa, tá bom? Sabe aquele panetone que você ganhou lá da sua empresa, que você ganhou do seu tio, da sua tia, da sua prima, da sua avó E você não sabe mais o que fazer com ele? Vem que eu vou te dar uma ideia que é maravilhosa, super econômica e eu tenho certeza que no final Todos os seus convidados vão perguntar como foi que você fez Então vem comigo pra minha cozinha, vem aprender essa delícia mulher Antes de mais nada, deixa eu te apresentar os ingredientes O nosso querido panetone que não pode faltar Você pode usar tanto esse de frutas, tá? Como aquele trufado, como qualquer panetone que você tem aí na sua casa, aquele tradicional Serve com qualquer panetone, tá bom? Essa receita Você vai precisar aí de um chocolate, também fica ao seu critério Eu tô usando esse aqui ao leite, mas você pode usar chocolate amargo Você pode aí usar o chocolate que você gosta Já coloquei aqui, ó, pra facilitar Aqui a gente vai derreter em boi-maria ou no micro-ondas, como você achar mais fácil, tá bom? Então, pra começar, a gente vai começar primeiro de tudo com o panetone A gente vai abrir a caixinha Já tirei da caixinha, vou pegar um prato E a gente vai cortar o panetone no meio, vou mostrar pra vocês Com a faquinha de serra, tá? Você vai abrir o panetone no meio Ó, tirei ele aqui da embalagem, as minhas mãos estão limpinhas, tá? E aí você vai fazer assim, ó Vai fazendo um círculo bem no meio, ó Não precisa ser um círculo grande e nem também tão pequeno, tá? E aí você vai tirar a primeira parte Tirou essa parte, reserva, tá? E aí você vai vir com as pontinhas do dedo E vai tentar fazer o buraco mais fundo possível Como o meu consegui tirar perfeitamente, não precisou Olha como tá fundo, pronto Fez isso, reservou Reserva até essa partezinha A gente não vai desperdiçar nada, tá bom? Peguei aqui a minha barrinha de chocolate Tá? Já coloquei aqui no potezinho E agora eu vou fazer Vou colocar no micro-ondas Pra ir derretendo, tá bom? Então eu vou derretendo, vou mexendo E vou dando o ponto Se liga só nessa dica Levando no micro-ondas E vamos fazer de 30 em 30 segundinhos, tá bom? E aí a gente vai abrindo, vai mexendo Até ele ficar cremoso Então vai botando de 30 em 30 aí Pra poder não queimar Ou também, se você não tiver micro-ondas Você pode fazer em boi-maria Que não tem problema Funciona do mesmo jeito, tá ok? Olha como ficou O nosso chocolate derretido Ele fica assim Nessa consistência E aí a gente vai vir com duas colheres de creme de leite Tá? Que a gente vai formar uma ganache Se você gosta mais doce Você não precisa botar Daí você acrescenta mais chocolate Eu vou colocar três Mas se você não gosta tão doce assim Você vai colocando o creme de leite Até ficar no ponto aí Que você goste Que não fique tão doce, tá bom? E se seu panetone for daquele que é trufado Que é doce Aí você é... Você bota menos Bota mais creme de leite Talvez uma caixa de creme de leite Que aí não fique tão doce Vai mexendo até formar Até ficar cremoso novamente, tá bom? Meu creme de leite estava na geladeira Eu esqueci de tirar Por isso que meio que empelotou Mas aqui não tem problema A gente vai mexendo Vai dando certo, né querido? Você sabe que o negócio aqui é como? É ao vivo e as cores Olha aí, ó Como vai ficando bonito, ó Pai do céu Só isso aqui já valia a pena, não é verdade? Vai mexendo Mexe bem Tá aqui o calor O próprio calor do chocolate Vai desenformar Porque o meu creme de leite estava na geladeira Então você tira aí uns minutos antes Pra que não empelote, tá? O seu chocolate Gente, olha que lindo que fica Olha isso aqui Meu pai eterno Ó, que delícia Agora é muito simples Vamos rechear nosso panetone E desse panetone Vamos fazer aí um chocotone Maravilhoso Olha isso Lembra do nosso chocotone Com um buraquinho no meio Agora é a hora da gente preencher Todo esse buraco Com essa nossa ganache Olha só que lindo Você vai aqui, ó Não tem segredo nenhum Você vai colocando aqui, ó Vai preencher todo esse vazio Toma uns pedaços Vai preencher todo esse vazio aqui, ó Do chocotone Do panetone Preenche, preenche bem Tá? Se o seu sobrar bastante Esses pedaços do panetone Você pode jogar E você pode fazer em camada Olha que delícia Ó, daí, ó Preenche Eu coloquei Você viu ali? Coloquei o que sobrou Vou preencher aqui Só não esquece de deixar um pouco Pra gente fechar esse panetone, tá bom? Ó, o meu buraco Eita, essa frase não ficou muito Muito legal não, né? Vamos recapitular essa frase O buraco do panetone Pra mim já está preenchido Olha lá como ficou, ó Preenchidinho O que a gente vai fazer? Lembra a parte que eu falei pra você reservar? A gente vai tampar Gente do céu Olha isso Vamos tampar esse buraco A gente vai vir com o restante que sobrou Com pouco que sobrou E vamos passar aqui por cima Que é pra não ficar aquele negócio feio, sabe? A gente vai tampando assim, ó Como se nada tivesse acontecido aqui Como se você tivesse ido na padaria Na lojinha E tivesse comprado um já na caixinha Serve pra você dar de presente Aí se você tá sem ideia e que dá de presente, ó Já é um ótimo presente, né? Porque quem não gosta assim de um panetone trufado? Eu amo panetone trufado Aí você pode criar a sua imaginação, tá? Pra decorar do jeito que você achar melhor Olha só como tá ficando, gente Nem parece que a gente abriu esse panetone Vou mostrar pra vocês só um pouquinho Coloca bem Faz a camada bem bonitinha Deixa a caminha pronta assim, ó Bonitinha Bonitinha, bonitinha, bonitinha Gente, fala a verdade Olha isso Nem parece que tinha aquele buraco, na verdade Pronto Se você fosse servir só assim Já estava valendo Porque já está o quê? Lindo e maravilhoso Só que sobrou uns docinhos Da minha festa, né? Do meu jantar Sobrou uns docinhos Aí eu vou o quê? Vou enfeitar Vou botar aqui em cima Pra dar aquele tchan Vou ali pegar e já volto Esse docinho aqui É pós-festa, né? E aí, ó Nosso panetone tá pronto Se você quiser jogar um granulado Um M&M Uma uva passas Um... Umas gotinhas de chocolate Usa a sua imaginação Cria aí com a tua família Isso é bom, gente Que você faz aí com a tua família Pra se distrair Pra passar uma tarde gostosa Com teus filhos Chama papai Chama mamãe Vai pra cozinha Pra inventar Tá bom? Aí você enfeita Do jeito que você achar melhor Você bota por cima O que você quiser Mas se você só quiser servir assim também Se você quiser fazer diferente Fazer o recheio com chocolate Fazer o recheio de chocolate branco Ou de chocolate preto Ou botar umas... E inventa, né? Inventa Faz aí o que você achar melhor Cria aí a sua... Usa aí a sua criatividade Eu tô te dando... Eu tô te dando uma dica Mas com essa dica Você pode fazer aí O que for melhor O que você achar melhor Mais bonito O que agradar mais aí A família de vocês Tá bom? Aí eu vou enfeitar aqui o meu Eu vou colocar Esse moranguinho Que eu acho que tá bem lindo Eu vou pôr aqui do ladinho Gente, eu não sou muito Pra esse negócio de enfeite não, tá? Aí eu vou colocar Essa trufinha aqui também Do ladinho, ó Gente, olha pra isso Olha como vai ficando bonitinho Aí eu acho Que eu vou colocar Esse branquinho aqui, ó Pra ficar meio assim Ó Olha que lindo, gente Que simples Que lindo E que bonito Ó Caseiro Aí tem esses outros aqui Mas eu acho que eu não vou usar Pra não sobrecarregar Sabe? Nosso panetone Vai ficando assim Gente, disse uma coisa linda Fala que se eu chegasse Na sua casa Com esse panetone Você não faria um cafezinho Um chazinho pra mim Fala Fala a verdade Ficou assim o nosso panetone Ficou assim o nosso panetone Eu aposto que você pensou Aí junto comigo Que não ia dar certo, né? Mas mulher, deu certo Olha que lindo que fica Olha só E ó O detalhe Tá pronto, tá? Fez Já pode comer Não precisa levar geladeira Não precisa esperar duas Nem três horas Tá pronto, mulher Ó Dois minutinhos Você faz aí Seu panetone É, seu chocotone aí, ó Maravilhoso Vocês gostaram? Eu amei Agora vamos provar, né? Porque eu tenho aqui pra provar Vamos partir esse negócio Pra gente ver Como é que ficou dentro Simbora Agora vamos provar, né? Partir aqui, ó Vem aqui perto Gente do céu Fica maravilhoso Olha quanto recheio tem aqui dentro Melhor se você fosse comprar Se você fosse comprar na padaria Vocês viram, né? Gastei apenas três ingredientes Um panetone Qualquer um Três colheres de creme de leite E uma barrinha de chocolate Olha só que lindo E fica maravilhoso Faça aí na sua casa Me marca lá no Instagram Arroba Fala Sério Maia Que eu vou adorar repostar Agora eu vou aproveitar essa delícia Gente do céu Tá maravilhoso Sério Tchau 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 Tchau